Eu hoje gostava de compartilhar com os irmãos um pouco a respeito do propósito do Natal e depois na parte final também irei responder a uma pergunta que algumas pessoas fazem porque é que não celebramos o Natal com a árvore de Natal, com troca de presentes e com o Pai Natal e com essas coisas eu vou explicar o porquê na parte final respondendo a esta pergunta. Mas eu gostava que nós pensássemos um pouco no propósito do Natal. Antes de mais nós necessitamos saber que nós celebramos o Natal nesta ocasião porque isto foi instituído por alguém, não foi a data em que Jesus nasceu e também biblicamente falando em nenhuma ocasião na Bíblia nós vemos que era ordenado ou instituído a celebração do nascimento ou do aniversário de alguém. Aquilo que a Bíblia nos diz para nós celebrarmos é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, nós podemos celebrar. Nós celebramos a sua morte e nós celebramos a sua morte porque sabemos que ele ressuscitou e hoje ele está sentado à destra de Deus, vivendo para interceder por cada um de nós. Amém? Ele está vivo. Obrigado por esse amém tão tímido. Jesus está vivo. Aleluia, aleluia. Então nós vamos falar um pouco, já que todo mundo se celebra nesta ocasião o nascimento de Jesus e como eu já disse, ainda que não seja uma festa bíblica ou uma instituição bíblica que não tenha base bíblica para nós fazermos isto mas nós podemos relembrar o seu nascimento, a importância do seu nascimento até porque o seu nascimento foi algo extraordinário. Não foi um nascimento comum, por isso nós podemos relembrar isso. Mas eu gostava que nós abríssemos então as nossas bíblias no livro de Mateus, capítulo 2 e nós vamos estudar um pouco ou meditar um pouco a respeito do propósito do Natal. Livro de Mateus, capítulo 2 e diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, Vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Diga lá comigo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É interessante nós vermos que a primeira pergunta que nós encontramos registro no Novo Testamento é esta pergunta. Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Quando nós olhamos para a história bíblica, nós verificamos também que o Velho Testamento tem uma primeira pergunta. E a primeira pergunta que nós encontramos no Velho Testamento é a pergunta que Deus faz quando Adão pecou. Onde estás? Foi a primeira pergunta. Onde estás? Em toda a Bíblia a primeira pergunta que nós encontramos é esta. E quando Deus está a fazer esta pergunta a Adão, onde estás? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava. Deus, na sua inciência, conhece todas as coisas e sabia muito bem aonde é que Adão se encontrava. Mas quando Deus faz esta pergunta a Adão, onde estás? Deus queria que Adão entendesse no seu homem interior, no seu íntimo, que ele estava perdido. Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Deus queria que Adão entendesse que ele estava perdido e que ele precisava de Deus. É interessante nós vermos que Deus não pergunta a Adão, o que é que tu fizeste? Porquê é que tu pecaste? Deus não fez perguntas condenatórias, mas Deus fez uma pergunta que levou o homem a colocar-se no lugar em que o homem entendeu que o homem precisava de Deus. E quando nós chegamos agora ao Novo Testamento, nós vemos uma pergunta. Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? E a resposta a esta pergunta é a resposta ao pecado do homem. A resposta a esta pergunta é a resposta dada por Deus. No seu infinito amor, na sua infinita graça, Deus responde a esta pergunta dando o seu filho Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que estava perdido pudesse agora ter acesso a Deus. Aleluia! E é interessante nós vermos que quando os reis, ou quando os magos vieram, estes sábios lá do Oriente, vieram para adorar Jesus, eles fizeram esta pergunta, onde é que está ele? Aquele que veio para salvar o mundo. Onde está aquele que veio para curar? Aquele que veio para libertar? Aquele que veio para abençoar? Aquele que veio para curar os enfermos? Aquele que veio para libertar da lepra? Aquele que veio para ressuscitar os mortos? Aquele que veio para suprir as tuas necessidades? Onde está aquele que nasceu? Para ser a resposta para o mundo dos nossos dias. Eles pensavam nos dias dele e nós pensamos no mundo dos dias de hoje. Ele continua a ser a resposta para o mundo dos nossos dias. Porque Jesus não nasceu para ficar um Deus morto, inativo, pendurado lá numa cruz ou num crucifixo, não. Ele nasceu para morrer, para ressuscitar e para estar vivo. E ele continua em ação, suprindo as necessidades de cada pessoa. E nesta manhã, enquanto eu estou a falar, ele está aqui neste momento para alcançar as suas necessidades. Ele nasceu rei dos judeus. Onde está aquele que é nascido? O rei dos judeus. Mas ele também veio para ser o servo. Sendo ele rei, ele veio para servir. E ele está pronto nesta manhã a servir a cada um de nós, nas nossas necessidades. É cura que precisamos? Ele serve cura. É saúde? Ele serve saúde. É finanças? Ele serve finanças. Ele serve capacidade para nós sermos prósperos. É paz na nossa família? Ele serve a paz na nossa família. O que é que nós precisamos? Ele está aqui nesta manhã, no momento em que eu estou a falar, Ele está aqui para servir as suas necessidades neste dia. Por isso, nós podemos abrir o nosso coração e glorificar o Seu nome. Agora mesmo, nós podemos experimentar a transformação que Ele veio fazer. Onde está aquele que é nascido para transformar a doença em cura, a tristeza em alegria, a derrota em vitória, o fracasso em sucesso? Onde está aquele que é nascido, o rei, o rei dos judeus? Nesta manhã, Ele está aqui para nascer nas nossas vidas, de tal forma que Ele transforma tudo aquilo que não presta em coisas grandiosas, todo o abatimento em exaltação, em glória, em honra e louvor, todo o fracasso, toda a tristeza, toda a banca rota. O homem, por vezes, está em situações de banca rota, banca rota espiritual, banca rota moral, banca rota física, banca rota emocional. O homem, por vezes, está em completa banca rota, mas Ele se apresenta nesta manhã para transformar essa situação numa situação de vitória, de estabilidade, de abundância, de provisão, de glória. Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? A resposta a esta pergunta leva-nos a pensar, então, no Natal, no seu nascimento. E o Natal não é nada mais, nada menos que a expressão do amor de Deus para com o homem. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Deus conhece-nos no mais íntimo do nosso ser. Ele conhece o pecado, Ele conhece o fracasso, Ele conhece a derrota, Ele conhece as angústias, Ele conhece as depressões, as emoções descontroladas, às vezes, existentes no coração do homem. Deus conhece todas essas coisas. Mas Ele providenciou uma resposta maravilhosa. Quando declarou que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus deu o Seu Filho Unigénito. Nascimento de Jesus é a manifestação do amor de Deus para com o homem. É a manifestação do desejo de Deus, da vontade de Deus em suprir a necessidade do homem. É a demonstração do quanto Deus ama a humanidade. Quando Jesus nasceu, a mensagem que foi proclamada é paz na terra. Boa vontade entre os homens. A quem? Deus quer bem. Deus quer o bem ao homem. Ouça bem, Deus quer o bem ao homem. Por isso, Deus providenciou uma resposta para a necessidade do homem. Enviando o Seu Filho Jesus Cristo. E é interessante nós vermos que quando os sábios chegaram para perguntar onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus, eles estavam bem documentados. No capítulo 1 de Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus e vemos claramente que Jesus vem de Davi. Ele vem da casa de Davi. E Herodes era um rei que existia naquela ocasião, mas Herodes tinha sido apontado pelo imperador romano. Herodes estava como rei em Israel, mas tinha sido o imperador romano que o tinha colocado lá. Mas Jesus não foi colocado por homem algum. Jesus, o rei dos judeus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, veio no tempo certo, na hora certa, na plenitude dos tempos, e ele veio para reinar, porque Deus o Pai assim o colocou. E quando os sábios vieram, eles perguntaram onde está aquele que é o rei dos judeus. E ele veio, não para condenar, mas ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Nesta manhã, nós podemos pensar nisto. Jesus veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ele não veio para criar depressões, angústias. Não, ele veio para salvar. É importante nós entendermos a época em que Jesus veio. O povo de Israel vivia debaixo do domínio romano. E porque agora eles estavam debaixo do domínio romano, meus irmãos, eles tinham que seguir uma instrução, um decreto dado por César Augusto. Nós encontramos isto em Lucas, no capítulo 2. César Augusto deu um decreto para que todos se recenciassem. E este decreto não foi um decreto ao acaso. Nós precisamos de entender que as coisas não acontecem ao acaso. Nada na vida acontece ao acaso. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E Deus tinha um propósito para o nascimento de Jesus. Muitos anos antes, o profeta Miqueias tinha profetizado que Jesus havia de nascer em Belém de Judá. E agora, quando o rei Herodes ouve aquela instrução, onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? O rei Herodes chama os sacerdotes. O rei Herodes chama os escribas. E pede informação onde é que está aquele que nasceu. Diz que ele ficou antemorizado. Ele ficou preocupado, angustiado. E diz, uau, um rei, eu vou matar esse rei. E ele faz a pergunta aos sacerdotes e aos escribas. E os sacerdotes e os escribas, no seu conhecimento, eles declaram, isto é o que foi profetizado. Ele nascerá em Belém de Judá. E é uma coisa interessante, meus irmãos. Os sacerdotes e os escribas, quando responderam a Herodes, sabiam que Herodes queria matar Jesus. Mas eles, mesmo assim, responderam e disseram, lugar-se. Isto significa que o conhecimento bíblico, se não é abraçado com o amor de Deus, para nada vale. Se não é abraçado com a sabedoria de Deus, para nada vale. Se não é abraçado com a entrega a Cristo Jesus, para nada vale. As pessoas podem estar cheias de todo o conhecimento bíblico, mas se eles não abraçam Jesus, o Senhor da vida, para nada vale. É só letra. E a letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então não interessa apenas ter conhecimento bíblico. Interessa que nós possamos receber a vida daquele que nos traz esse conhecimento. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vemos agora, então, que César Augusto, Ele dá esta instrução. Ele faz o recenseamento. Para quê? Para que todos fossem recensear os seus bens, as suas casas, as suas propriedades, as suas finanças, o seu trabalho, o seu nome, onde nasceram. Ele faz este recenseamento. E quando Ele dá esta instrução, então José e Maria saem da sua terra e vão até Bolém de Judá. Maria estava grávida. E Jesus nasce em Judá conforme a promessa. E é muito importante nós entendermos isto. Quando nós entendemos isto, e está escrito lá em Gálatas, no capítulo 4, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Não foi um acaso o seu nascimento. Foi na plenitude dos tempos. Quando nós entendemos isto, que nós vivemos debaixo da autoridade e do domínio daquele que viveu na plenitude dos tempos, então nós temos consciência que na nossa vida nada acontece ao acaso, Deus não se atrasa, mas nós vivemos dentro do tempo de Deus. Qualquer que seja a sua necessidade nesta manhã, saiba isto, escute isto com ouvidos de ouvir, assim como Deus colocou no coração de César Augusto para fazer o recenseamento, para que a profecia se cumprisse, porque sem recenseamento José e Maria estavam na cidade de Davi, mas eles saíram da cidade de Davi e foram até Belém de Judá na altura do recenseamento. Isto foi porque Deus muito tempo antes preparou o coração de um homem para dar aquela indicação para que eles nascessem, para que eles viajassem e fossem até Belém e Jesus nascesse na plenitude dos tempos. quando Deus falou com Abraão e Deus disse, Abraão, dá-me o teu filho, dá-me o teu único filho, diz que Abraão creu em Deus, ele creu que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dentre os mortos, ele creu em Deus e quando Abraão estava a subir a montanha para ir emular o seu filho do outro lado da montanha, sem que Abraão soubesse, sem que Abraão visse, sem que Abraão tivesse consciência, Abraão apenas confiava em Deus, Deus já tinha preparado um cordeiro para substituir Isaac e Abraão subia de um lado da montanha e o cordeirinho subia do outro lado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que na sua vida basta confiar em Deus, basta descansar em Deus, basta abrir o seu coração e declarar a Deus a sua submissão, a sua obediência, a sua entrega, a sua fé, a sua fidelidade, porque Deus, muito antes do irmão experimentar a necessidade que está a experimentar no dia de hoje, Deus já providenciou para essa necessidade. Deus já deu um sonho a alguém, Deus já falou com alguém, Deus já tocou no coração de alguém para que venha chegar a si na plenitude dos tempos e supra a sua necessidade. É isto que chama-se Natal. Tempo de provisão, tempo de glória, tempo de nascimento, nascimento de quê? Do suprimento das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Deus é o Deus bem capaz, isso é bem, de tocar no coração do seu patrão para lhe dar um aumento inesperado. Deus é bem capaz de tocar no coração do seu esposo, da sua esposa para olharem para si com olhos diferentes e ver quão maravilhoso você é. Deus é bem capaz de tocar no coração de um filho rebelde para que esse filho reconheça que os seus pais são fantásticos. Deus é bem capaz de muito antes do irmão pensar em alguma coisa, trazer um sonho à sua vida que vai determinar o seu futuro. O nosso Deus é um Deus que providencia para que na hora certa as coisas aconteçam. Nada é ao acaso nas nossas vidas. escute bem, nada é ao acaso nas nossas vidas. É importante nós pensarmos que quando Deus planeou a salvação do homem, Deus planeou de tal forma que Deus planeou na sua capacidade, na sua sabedoria, Deus planeou a maneira como Jesus havia de nascer. E se o homem tinha pecado, e se o salário do pecado é morte, então Jesus e o pecado era transmissível por causa do pecado de Adão, então Jesus tinha que nascer de uma forma diferente. E quando o Espírito Santo de Deus gera no útero de Maria, Jesus, nós precisamos de entender isto, Jesus era alimentado através da placenta de Maria e está provado cientificamente que apenas vão nutrientes, mas nem uma gota de sangue, diga lá comigo, nenhuma gota de sangue vai pela placenta para o bebê. Nenhuma. Então o sangue contaminado de Maria não atingiu Jesus. Ele teve que gerar o seu próprio sangue, teve que criar o seu próprio sangue e ele é o sangue imaculado. Por isso ele quando nasceu, ele nasceu para salvar aquilo que estava perdido. Ele quando nasceu ele sabia para o que tinha vindo, ele sabia que ia morrer, mas ele sabia que ia concretizar um grande feito lá na cruz do Calvário, isso é bem, na cruz do Calvário. E porquê a cruz? Porque Deus odeia o pecado. O pecado tinha que ser punido, mas Deus ama o pecador. pecador. E para que não fosse você ir à cruz, ele enviou o seu filho unigénito. Oh, oh, aleluia. Para que não fosse eu, para que não fosse você estar lá naquela cruz a pagar pelo pecado, Deus o Pai enviou o seu unigénito. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca falhou, aquele em quem nunca se achou engano, aquele que era sem mácula, sem defeito, perfeito, perfeito, ele foi à cruz. E ali na cruz, ouça bem, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se beijaram, como dizia o salmista. A justiça de Deus que era requerida para a punição do pecado foi satisfeita e a misericórdia de Deus foi manifesta. Agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe pelo seu sangue, chegámos bem perto. Quando ele declarou está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diga lá comigo, o véu se rasgou. Aquilo que fazia separação foi rasgado. Não há mais separação. Escuta bem, não há mais separação. Agora nós temos acesso a Deus porque não há separação. Não há separação entre nós e Deus. Eu volto a repetir porque talvez algumas pessoas não percebem, não entendem o valor disso. Não há separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. É o que a Bíblia diz. Mas depois de Jesus declarar está consumado, não há mais separação. Estávamos longe e agora chegámos perto. Estávamos longe e agora chegámos perto. E quando Deus olha para nós, Deus declara para cada um de nós, não te deixarei nem te desampararei. Uau! Deus nos ama. Deus nos ama. Diga lá comigo, Deus me ama. Mais uma vez, Deus me ama. Aleluia! Deus odeia, isso é bem, Deus odeia o pecado. mas ele ama o pecador. E ele agiu desta forma, dando o seu unigênito para que cada um de nós pudéssemos desfrutar da sua vida. Aquele que não pecou, aquele que não falhou, esse mesmo é que foi sacrificado. Mas glória a Deus, porque ele veio para nos abençoar. Por isso ele não está atrasado conosco. Muitas vezes fazemos as coisas ao nosso jeito porque nós pensamos que Deus está atrasado. Escuta bem, Deus nunca se atrasa. Ele chega à sua vida no momento certo, na hora certa, para suprir as suas necessidades. E nós precisamos de confiar nele de todo o nosso coração, de tal forma que nós possamos experimentar essa provisão na nossa vida. Não vamos fazer as coisas ao nosso jeito, vamos confiar em Deus, vamos descansar em Deus, vamos confiar na resposta de Deus, vamos confiar na demonstração do amor de Deus. Deus nos ama. Ouça bem, Deus nos ama. Somos amados por Ele. Se somos amados por Ele, Deus tem bem para nós, Deus tem vida para nós, Deus tem saúde para nós, Deus tem bênção para nós, Deus tem glória para nós, Deus tem honra para nós, Deus tem majestade, tem poder, tem autoridade, tem domínio para nós. Porque Deus nos ama. E a mensagem do Natal é isto, Deus nos ama. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, nós vemos a instrução de Deus, nós chamamos Jesus de Jesus, mas há uma instrução fantástica de Deus que nos leva a percebermos o quão importante é o nascimento de Jesus. E chamarão o seu nome de Emmanuel, que significa Deus connosco. Diga lá comigo, Emmanuel, mais uma vez, Emmanuel, mais uma vez ainda, Emmanuel, que significa Deus connosco. sabe, muitas vezes as pessoas não percebem o valor disto, mas o povo judeu sabia muito bem o que é que isto significa. Emmanuel, Deus connosco, eles sabiam a gratidão que estava no coração por Deus estar com eles. Uau, Deus está connosco no nosso trabalho, Deus está connosco na nossa casa, Deus está connosco onde nós estamos, Deus connosco. Eles tinham a perceção de que a presença de Deus no meio deles era uma presença de glória, era uma presença de vitória, era uma presença de milagres, era uma presença de suprimento. Quando eles saíram do Egito, eles tinham consciência que a presença de Deus lhes garantia a vitória, a proteção, o suprimento, a abundância, a vida, a saúde. Glória a Deus! E quando Jesus nasceu, Deus diz, e chamarão o seu nome Immanuel. E uma das histórias que nós encontramos na Bíblia, que mais podem revelar, ou que mais pode parecer com o significado do Immanuel, é a história de José. José foi desprezado pelos seus irmãos. Os irmãos estavam cheios de inveja, cheios de ciúme dele, o desprezaram. e também Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A vida de José foi andando até que ele casa com uma mulher egípcia. Tinha uma noiva que não era judia. E também Jesus nascido dos judeus, sendo judeu, veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E agora ele tem uma noiva gentia, a igreja. Uau! Os irmãos desprezaram José, mas José tornou-se para eles pão vivo. E há mais de dois anos que o pão vivo que desceu do céu está no meio de nós. Aleluia! 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 Ele é o pão vivo para cada um de nós. E é interessante nós pensarmos então na história de José, tão parecida com a história de Jesus. Lá estava ele no mercado de escravos, sem nada, nu, apenas com uma tanguinha. E lá estava ele como se fosse um animal. Quem dá 100? Quem dá 200? Quem dá 300? Aquele ali dá 400? Uau! Aquele dá 500? Aquele dá 600? E ali estava José no mercado de escravos, a ser leiloado como se fosse um simples animal. mas sabe o que aconteceu? Um homem chamado Putifar diz, uau! Eu vou comprar este homem porque ele viu que o Senhor era com José. Emmanuel deu-se conosco. O Emmanuel estava com José. E é interessante nós encontrarmos esta história e eu vou pedir aos irmãos para abrir, por favor, em Génesis capítulo 39. José foi levado ao Egito, Putifar oficial do Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismailitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Diga lá comigo, o Senhor estava com José. o Emmanuel, o Deus conosco, estava com José. E ele tornou-se próspero. Ouça bem, que sendo escravo, ele era próspero. Estando sem nada, sem nome, sem identidade, sem roupa, sem bens, sem família, sem nação, ele era próspero. Meu irmão, não tem a ver com aquilo que nós temos. Tem a ver com a presença de Deus na nossa vida. e José buscava a presença de Deus. E deixe-me dizer, Deus ama-nos a todos de igual maneira, mas aqueles que buscam a presença de Deus, essa presença torna-se mais visível nas suas vidas. A prosperidade torna-se mais visível nas suas vidas. A saúde torna-se mais visível nas suas vidas. A alegria, o gozo, a vitória, a plenitude, a graça, a justiça, a unção, o poder de Deus torna-se mais visível na vida daqueles que buscam a Deus. Deus ama a todos. A pergunta para si nesta manhã está a buscá-lo? Quanto mais o buscar, mais se manifestará na sua vida a presença do Emmanuel. vem do seu Senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava nas suas mãos. Uau, eu gosto disto. Tudo o que ele fazia o Senhor prosperava nas suas mãos. Quando nós percebemos, meus irmãos, que não é por nós, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso empenho, mas é por causa das mãos de Deus, então nós colocámos-nos nas suas mãos. Se tudo o que José fazia Deus abençoava, tudo aquilo que Jesus fez e faz é abençoado. Vinha o luproso, ele tocava no luproso, o luproso era curado. Vinha o cego, ele tocava no cego, o cego era curado. Aleluia! Vinha o morto, ele tocava no morto, o morto ressuscitava. Tudo o que Jesus fazia era abençoado. Nesta manhã eu quero encorajar esta igreja, quero encorajar cada pessoa que me ouve a confiar em Deus e a colocar-se nas mãos de Deus. Quando estamos nas mãos de Deus, nós somos abençoados. Tudo o que José fazia era abençoado. Tudo o que Jesus faz é abençoado. é tão interessante ver que o Senhor viu, o Senhor viu, o Senhor Putifar viu, vamos dizer assim, que tudo o que José fazia era abençoado. E aquele homem era inteligente, aquele homem era um homem sábio. E diz que José achou graça aos olhos dele e o servia e o pôs como mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos, diga lá comigo, tudo, mais uma vez, tudo o que tinha. Putifar entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha. Porquê? Porque ele viu que tudo em que José tocava era abençoado. Uau! Nesta manhã vamos aprender a colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que temos. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos aulas, os nossos projetos, o nosso emprego, nosso trabalho, nosso salário, nossa mulher, nosso marido, nossos filhos, nossos pais. E obrigado pelo vosso entusiasmo. Vamos aprender a colocar tudo isso nas mãos de Deus. E quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, a garantia que nós temos é que vamos ter sucesso. Coloque o próximo ano nas mãos de Deus, os seus sonhos, a sua carreira, coloque isso na mão de Deus. Descanse nele, espere nele, viva dependendo dele e o irmão verá a graça de Deus na sua vida. Ponha tudo, sua riqueza, suas finanças, o seu bem-estar, ponha tudo nas mãos de Deus e deixe que Jesus se manifeste na sua vida como o Emmanuel. A grande mensagem do Natal é esta, Emmanuel. Mensagem de Natal não é prendas, mensagem de Natal não é festas, mensagem de Natal não é como zainas. Eu estou a falar para filhos de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu quero encorajar-vos a abraçar verdadeiramente a mensagem do Natal. Nas redes sociais como o Facebook, irmãos, as fotografias das famílias é só como zainas, é mesas recheadas, é vinho, é champanhe, é cerveja, é bebidas que sejam alcoólicas, não alcoólicas, é comida, são gastos exagerados com comida. Ouça, Natal não é isso. Obrigado por um amém. Vamos aproveitar o tempo de Natal para estar com a nossa família. Já que é instituído, já que é instituído, então vamos aproveitá-lo da maneira correta. Natal é colocarmos Jesus como centro. Em muitas mesas de Natal o nome de Deus nenhuma só vez é enunciado. É endotas, é brincadeiras, é histórias, é comida está boa, não está boa. Ah, eu gosto de boa comida, não pensem que eu estou... Eu gosto de boa comida. Também gosto de um bom vinho. É bom ficar gravado para saberem quando me derem é bom vinho. Sim, mas percebem? Mas não é aí que está o significado do Natal. Isso não é Natal. Encorajar as crianças para as prendas. Natal não tem a ver com prendas. Natal tem a ver com presença. A presença de Deus na nossa vida é que faz o Natal. É termos a consciência de que é Immanuel, Deus conosco. Diga lá comigo, Immanuel, Deus comigo. Quando temos essa consciência, irmãos, ouça, quando temos essa consciência de que Deus é conosco, nós não dependemos do que possuímos, do que temos, dos bens. Nós dependemos da sua presença e na sua presença alegria perpetuamente. Na sua presença ficamos cheios da sua glória, inundados da sua paz. Por isso, bem podemos dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens a quem Deus quer bem. Porque nós estamos na sua presença e a Ele nós rendemos toda a glória para sempre e para sempre. e para sempre. Obrigado.